Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Os discípulos estão ocupados, competindo-os com os outros para posições de autoridade. E Jesus lembra a eles que ser um servo é o que eles deveriam buscar. Todos digam buscar. A palavra buscar significa perseguir e ir atrás com todas as suas forças. Então, buscar formas de servir significa que teremos que colocar um pouco de energia nisso. Não seja o tipo de pessoa que tem que ter três profecias e duas aparições de anjos antes de fazer alguma coisa por outra pessoa. Bem, Deus, se você puder, por favor, confirme que você quer que eu ajude o meu colega de trabalho a fazer a mudança sábado. Estou esperando por uma confirmação, Deus. Agora, Deus, se realmente é você. Vamos, passei por tudo isso e eu finalmente descobri, sabe que, mesmo se não for realmente Deus, Ele não vai ficar bravo comigo se eu ajudar alguém. Eu prefiro estar nesta extremidade do que estar do outro lado. Então, eu vou te dar uma palavra agora. Aqui está, assim diz o Senhor, você não precisa receber uma palavra para ser bom para alguém. Esta é a palavra para esse dia. Eu apenas profetizei. Quando foi a última vez que você sentou por 15 minutos e ponderou em espírito, de oração, o que você poderia fazer por alguém? Esse é um daqueles, se lá, vamos pensar sobre isso por um minuto. Agora, eu tenho formado esse hábito ao longo dos últimos anos e eu posso dizer a você, quando eu faço, eu estou sendo muito honesta. Quanto mais eu penso sobre o que eu posso fazer por alguém enquanto Deus começa a me mostrar apenas pequenas coisas, eu realmente começo a ficar muito animada. E eu posso dizer a você que, quando você sente essa motivação, essa é a aprovação do Espírito de Deus, dizendo sim, eu gosto disso, eu gosto desse plano, não vamos sentar aqui toda manhã e pensar sobre o que você quer para si mesmo. Bem, Deus, se eu não tivesse a força das próximas 24 horas, eu não sei se posso viver, eu não sei, não sabe, Deus, eu não... Eu nem sei se posso continuar salvo se eu não conseguir o avanço, meu Deus. Sabe, eu tenho algumas pessoas, na verdade, não poucas, eu tenho duas pessoas. Temos muitas pessoas que são ótimas servas, que trabalham para nós, mas tem algumas que, quando eu lhes peço alguma coisa, a forma como elas me respondem é incrível, elas dizem assim, com muito prazer. E eu amo isso, você sabe, é como, isso é como... E eu odeio, quando eu peço alguém para fazer algo para mim, e você sabe que elas podem fazer, mas elas realmente não querem. Ou bem, eu vou, porque você é o chefe, mas... Meio que me incomoda. Com prazer. Vamos começar dizendo que, quando alguém nos pedir para fazer alguma coisa, eu ficarei feliz em fazê-lo. Com prazer. Eu estou feliz em fazê-lo. Em vez de... Ok. Tá bom. Nós somos servos de Deus e servos de Cristo. Agora há apenas toneladas e toneladas de escrituras. Vou ler algumas para você. 1 Pedro 2,16. Todos digam, estou aqui para servir. Efésios 6,5 e 7. Servos, sejam obedientes àqueles que são seus senhores físicos, respeitando-os e ansiosos para agradar a eles, em unidade de motivo e com todo o seu coração, como servindo ao próprio Jesus Cristo. Verso 6. Não servindo à vista, como se te observassem apenas para agradar aos homens, mas como servos ou escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma. Lembre-se de que uma das maneiras que podemos dizer obrigada, Jesus, pelo que você fez na minha vida é acrescentar a isto, por favor, mostre-me alguém que eu possa ajudar hoje. Obrigada, Jesus, pelo que você tem feito na minha vida. Obrigada, Jesus, pelos avanços que você me deu. Agora, por favor, mostre-me alguém para que eu possa ajudar. Mostre-me o que posso fazer acontecer para outra pessoa. Eu espero que você esteja entendendo no seu coração como isso realmente vai apenas maximizar a sua alegria e como isso vai somar a sua vida. Bem, se você ainda não está lá, vamos chegar lá. Veja, para ser honesta, qual pode ser o nosso problema? Eu não estou dizendo que é com todos aqui, mas o nosso problema pode ser, e certamente foi comigo por um longo tempo, que estamos tão focados no que nós queremos e no que nós precisamos e no que não temos e no que as pessoas não estão fazendo para nós. Eu vou falar isso para este lado aqui. Quer dizer, nós passamos a maior parte do nosso tempo pensando no que queremos, no que precisamos, ficamos irritados com pessoas que não estão nos dando o que precisamos. Você não me dá o valor e você... E aqui está. Isto não aumenta a sua paz, não aumenta a sua alegria e não faz com que Deus te abençoe. Mas eu vou dizer o que faz com que Ele te abençoe quando bem no meio das próprias coisas pelas quais você está passando. Você diz, Deus, você sabe que isso está doendo, é difícil para mim, eu tenho orado e eu acredito que você está trabalhando na situação, mas enquanto eu estou esperando para você me dar um avanço, mostra-me outra pessoa para quem eu poderia ser uma benção. E o que é realmente mais importante para mim do que qualquer coisa sobre esta mensagem hoje é que eu posso ajudá-lo a se mover para um lugar onde você vai começar a orar agressivamente a respeito disso regularmente. Como a noite passada eu disse que a humildade não vai cair em você, você vai ter que começar a orar para que Deus lhe ensine a humildade e lhe mostre áreas em sua vida onde você tem orgulho e praticamente todos admitiram que não estão acostumados a fazer isso. Sabe, nós passamos tanto de nosso tempo orando por coisas que são inúteis e não tempo suficiente orando por coisas que realmente importam o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus sabe que precisamos antes de lhe pedirmos. Então, não precisamos acampar em cima do que precisamos e ficar nisso dia após dia, após dia, após dia. Deus sabe o que você precisa. Agora, fique ocupado sendo uma benção para outra pessoa. Galatas 5, 13 diz Por que vocês, irmãos, foram chamados à liberdade apenas não permitam que a sua liberdade seja incentivo para a sua carne, uma oportunidade, uma desculpa para o egoísmo, mas por amor vocês deveriam o quê? Servir uns aos outros. E a sua liberdade é uma desculpa Sabe, nós não podemos separar o amor de servir e doar. Eu amo você. Está ok. É? Nós te amamos em pedaços. Eu amo isso. As pessoas sempre me dizem Eu te amo até a morte. Eu digo, por favor, não me ame até a morte. Apenas ame-me até a vida. Eu quero ficar por aí. Quero dizer, não é a declaração mais estúpida. Eu te amo até a morte. Nós temos algumas coisas estranhas que nós dizemos. Está chovendo canivete. Eu tenho muitas escrituras boas as quais eu quero... Bem, se fizermos isso, você vai estar aqui mais do que você quer estar. Confie em mim. Na verdade, nós estaremos aqui mais do que eu quero estar. Bem. Eu estaria mentindo se eu dissesse que quero ficar aqui. Eu estive aqui todo fim de semana, então. Tudo bem. Você sabia que Jesus depois que ele morreu e foi ressuscitado dos mortos a terceira vez que ele apareceu aos seus discípulos você sabe o que ele fez? Ele fez o café da manhã. João capítulo 21 Você pode procurar por si mesmo. Eu não tenho tempo para fazer isso hoje, mas ele realmente apareceu para eles e eles estavam pescando e na verdade eles não estavam pegando nada e ele disse bem, vocês estão com a rede no lado errado e às vezes esse é o nosso problema estamos pescando mas nós não pescamos na lagoa certa e quando eles fizeram o que ele lhes disse para fazer há uma mensagem após mensagem nisso eles pegaram tantos peixes que dificilmente poderiam arrastá-los e Jesus estava preparando o café da manhã na praia venham e comam eu não sei sobre você mas isto é uma escritura tão estranha na Bíblia então significa que Deus falou sério o nosso Jesus ressuscitado estava fazendo o café da manhã para os seus discípulos e eu posso ter uma atitude sobre fazer o café da manhã para o Dave querido você pode comer cereais hoje por que você não compra um sanduíche no caminho talvez um suco na verdade eu não cozinho para ele muito frequentemente mas sabe cara essa pregação é sincera e difícil viu marcos capítulo 20 começando no verso 17 marcos capítulo 10 não existe ouvinte veja agora você pode ver porque eu preciso ir para casa logo e estando ele a caminho em sua jornada um homem correu e olhou-se diante dele e disse mestre você é perfeitamente moralmente tão bom o que devo fazer para herdar a vida eterna e Jesus lhe disse por que você me chama de bom não há ninguém bom senão Deus você sabe os mandamentos não matarás não adulterarás não furtarás não darás falso testemunho não enganarás a ninguém honra ao seu pai e a sua mãe e ele respondeu bem mestre tenho guardado e observado cuidadosamente todas estas coisas e tomei o cuidado para não violar nenhuma delas desde o tempo em que eu era garotinho e Jesus então olhou para ele e o amou digam Jesus o amou e Jesus disse a ele só falta uma coisa vai e vende tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres agora assusta muitas pessoas quando lê esta escritura aqui sabe então você terá um tesouro no céu agora Jesus não estava tentando tirar qualquer coisa que ele tinha ele começa dizendo e por que ele o amou foi isso que ele disse a ele e estamos prestes a descobrir nos próximos versos que aquele jovem foi incapaz de fazer o que Jesus disse o que me diz e ensina-me que ele tinha um problema com o dinheiro tudo aquilo que nós temos que nós não podemos deixar ir quando Deus pede isso para nós é um problema em nossas vidas é bem engraçado as coisas com que as pessoas ficam animadas e as coisas que elas não ficam verso 22 e essa é a palavra o homem ficou abatido o que ele ficou sombrio e afastou-se aflito e triste pois ele tinha agora eu amo isso pois ele tinha grandes riquezas e então ele estava se agarrando a elas e Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos que dificuldade temos que possuir riquezas bem e observem isso e continuou retendo-as não é nada de errado com você ter dinheiro Deus quer que você tenha e seja abençoado que não tenha somente suas necessidades satisfeitas mas tenha muito para ser uma bênção para outras pessoas mas quando nós temos riquezas e tudo que fazemos é agarrarmos a elas e escondê-las então elas se tornam um problema em nossas vidas nós precisamos perceber que não somos donos de nada somos apenas administradores bem bem rapaz eu senti uma mudança na atmosfera eu te digo que as pessoas ficam um pouco estranhas quando você começa a falar de dinheiro e os discípulos eram discipuladores agora vejam é hora de parar com isso e os discípulos ficaram espantados perplexos e atordoados diante das suas palavras mas então Jesus disse a eles com o edifício para os que confiam coloco a sua confiança seus senos de segurança nas riquezas entrarem no reino de Deus então não se trata de ter dinheiro é onde você põe sua confiança é mais fácil o camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus e eles ficaram chocados e admirados então eles perguntaram para Jesus e uns aos outros quem pode ser salvo então Jesus olhou para eles e disse para o homem isso é impossível mas não para Deus todas as coisas são possíveis para Deus agora não estamos nem na parte boa ainda espere então Pedro disse isso para ele é isso que nós cedemos e abandonamos tudo o que nós tínhamos nós temos todas as coisas para você Jesus nós nos afastamos de nossas casas abandonamos nossos negócios abrimos mão de tudo para seguir você como seus discípulos e veja o verso 29 e Jesus diz verdadeiramente digo que não há quem tenha desistido e deixado casas ou irmãs ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou terras por causa de mim do evangelho que não receba aqui mesmo até cem vezes mais ok agora veja nem sequer diz quando você for para o céu diz que você receberá até cem vezes mais do que deixou agora neste tempo aqui de tudo que eles desistiram uau então Deus não estava tentando tirar nada daquele rico jovem governante ele estava tentando levá-lo a não agarrar-se as suas riquezas e a perceber que ele tinha um grande tesouro na mão ele tinha a capacidade de semear e quando ele semeasse ele poderia ter uma colheita maior do que ele tinha até então e no processo ele poderia ser uma bênção para os necessitados ele disse livre-se dessas coisas que significam muito para você dê aos pobres e aos necessitados e é claro que Jesus não disse a ele então eu te darei muito mais ele queria ver se ele obedeceria a ele mas depois Jesus ensinou aos discípulos uma lição e disse do que quer que você desista por minha causa ou por causa do evangelho você vai receber até cem vezes mais aqui mesmo nesta vida você não pode dar mais do que Deus eu amo isso e sabe quando eu realmente entrei no relacionamento com Deus que eu tenho agora nos anos 70 havia muito ensino sobre a doação e nós não vimos tanto agora porque para ser honesta as pessoas tem uma tendência a ficar um pouco irritadas quando você começa a falar sobre o dinheiro delas é talvez uma das coisas mais desconfortáveis para o pregador fazer mas é importante que as pessoas sejam ensinadas a como doar porque você abre bênçãos inacreditáveis em sua vida quanto mais generoso você se torna mais milagres você pode esperar em sua vida se o motivo de seu coração estiver certo você estiver realmente fazendo para ajudar as pessoas quando você embarca com Deus você vive para querer ajudar as outras pessoas as bênçãos de Deus vão perseguir e alcançar você e então você não terá que perseguir estas bênçãos elas vão perseguir você Deus mostre-me o que eu posso fazer por alguém neste dia quer dizer há um monte de ideias criativas eu não estou tentando soar como se eu fosse boa espiritual mas eu estava pensando esta manhã eu pensei sabe vou perguntar ao Mike porque ele é o pastor da equipe aqui vou perguntar-lhe sobre algumas senhoras solteiras que trabalham para nós que talvez sejam um pouco mais apertados financeiramente eu acho que eu vou comprar muitos vale-presentes e dar para elas uma bênção talvez para levar seus filhos para almoçar sabe há tantas coisas que você pode fazer para ajudar as outras pessoas vamos parar de sentar por aí e agir como bem eu não sei o que fazer sabe bem apenas sabe eu vou te dar algumas ideias oh cara tenho de ignorar todas estas coisas deixe para alguém a vaga no estacionamento que você estava esperando cara deixa alguém que tem menos itens do que você passar na frente na fila enquanto você está fazendo as compras do supermercado para quando quer de alguém que está tendo dificuldades em poder pagá-lo bem faça o café da manhã para alguém eu queria que isso não estivesse na lista porque agora vou ter que acordar e fazer o café para o David sabe eu poderia muito bem apenas lhe perguntar o que você quer de manhã e acabar com isso massageia os pés de alguém Dave massageia os pés de alguém Dave como os pés de alguém que andou com eles por quilômetros e quilômetros todo fim de semana nesta plataforma tão dura aqui em cima levante-se cedo e faça o café agora sabe eu só quero dizer algumas coisas sobre Dave o Dave sabe eu provoco muito contando todas as minhas histórias sobre Dave mas Dave é realmente bem melhor nessa tarefa de ser servo do que eu sou sabe eu como eu disse eu não tenho o dom de ajuda naturalmente eu tenho que fazer isso de propósito sabe eu sou boa com material espiritual mas quando se trata de café da manhã e sabe esse tipo de coisa eu fico como você não acha que eu trabalho duro o suficiente Dave lava a louça ok homens agora Dave é um exemplo eu quero que vocês isto é para os homens ele arruma a cama à noite e o que eu quero dizer é que ele tira a coxa e deixa tudo arrumadinho para mim sabe eu tenho os olhos secos então eu tenho que usar umidificadores e assim ele enche umidificador todas as manhãs então está pronto para mim e nós acabamos de adicionar uma nova tarefa filha é tão gracioso em fazê-la eu não gosto de tirar aquelas etiquetas eu não gosto de embalagens eu não suporto as embalagens que eles colocam algumas coisas é como realmente quanto você quer dificultar para eu entrar nisso hein eu não sou realmente apaixonada por cortar todas as etiquetas de roupas novas quando eu as compro então agora Dave corta todas as etiquetas e tira todas as embalagens para mim eu as coloco em uma pilha ele faz isso para mim ele aquece a minha almofada térmica tem uma daquelas coisas que você coloca em seu pescoço ele aquece se eu estou sentada na cadeira assistindo TV eu começo a me levantar ele logo diz o que você quer eu vou buscar ei tem um homem apoiando você Dave olha só você é o cara você é o cara e veja agora que eu estou dizendo isso publicamente você vai ter que manter isso e acelerar viu talvez meu motivo não seja tão bom eu não sei Dave é muito protetor para comigo às vezes até o ponto que me irrita às vezes eu fico assim vamos aplaudir o Dave eu acredito que uma das melhores maneiras de dizer obrigado a Deus por tudo que ele tem feito por nós é fazer alguma coisa para ajudar uma outra pessoa por que você não pergunta a Deus hoje o que você pode fazer para abençoar uma outra pessoa obrigado amigos e parceiros juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joicemeyer.com.br junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo o precedente foi para